Olá pra você que se liga na cobertura da Copa do Mundo da dobradinha Tribuna de Minas, Rádio Solar. Estamos aqui pra comentar a estreia do Brasil na competição 3x1 sobre a Croácia de virada. Ao meu lado esquerdo aqui tá o Wendel Guiduce e do meu lado direito o Ricardo Ribeiro. Como é tradição aqui do programa, a gente joga o convidado na fogueira. Ricardo, gostou da estreia do Brasil na Copa? Foi uma estreia como sempre são as estreias, nervosas, tensas, os jogadores ficam ansiosos. Mas foi o resultado que todos esperavam, uma vitória do Brasil. Acho que daqui pra frente eles vão ficar mais calmos, mais tranquilos e a seleção vai se acertando aos poucos. O resultado ainda é um pouco mais elástico até do que as últimas estreias de Copa do Mundo do Brasil. Inclusive dando o jogo entre Brasil e Croácia em 2006, que foi 1x0 o jogo apertado. Não que não tenha sido um jogo apertado, foi um jogo bastante apertado também. Um jogo muito disputado, bastante tenso, muitas faltas. Nada de muita violência, mas um jogo bastante disputado. Então o placar de 3x1 sim, é uma coisa que eu não esperava. Inclusive perdi no bolão da tribuna de Minas. Como eu faço bolão, eu não tive o risco de perder. Meu pai sempre falou. Peima muito, mas não aposta não. Não aposta não. Não aposta. Agora, cronologicamente falando, quem falhou no gol da Croácia, Ricardo? Eu acho que foi uma falha da defesa. Não teve uma... Ela começa do lado direito com o Daniel Alves, que não cobriu o ataque da Croácia. E termina na confusão entre o Davi Luiz e o Marcelo, que acaba colocando para dentro da rede do Júlio César. Então eu acho que acabou sendo uma falha do setor, do centro para a direita. Acho que nessa aí eu só alivi o Thiago Silva e o Marcelo, aliás, o Thiago Silva, que não estava participando efetivamente do lance. Só sobrou e tricolou na zaga, segundo o Ricardo. Para você, quem que falhou? Foi uma falha coletiva também? Não, dessa vez eu concordo com o Ricardo também. Acho que é a primeira vez na vida. Mas eu concordo, foi uma falha coletiva. Começou do lado direito, o Davi Luiz não consegue fazer a cobertura, a bola passa e acaba esbarrando de forma atabalhoada ali o Marcelo e acaba colocando para dentro. Na sua opinião, o Neymar desequilibrou. Dois gols do Neymar, um gol do Oscar para o Brasil, um gol do Marcelo para a Croácia. Ou seja, só o Brasil fez gol até agora na Copa do Mundo, mesmo que seja um contra. Mas o Neymar desequilibrou? Eu achei que o grande destaque da partida foi o Oscar. O Oscar fez uma partida de redenção para ele, que vinha sendo muito criticado. E criou as oportunidades de gol. Muito aguerrido, conseguiu deixar o Neymar livre para poder avançar e chutar e fazer o primeiro gol. Criou condições e ainda fez o terceiro gol. Ainda fez o terceiro gol. Então, eu acho que foi o grande destaque do jogo. E o Neymar foi mortal nas chances que teve e acabou que foi fatal. O que não aconteceu com o Fred, que não teve chance e não apareceu em campo. A não ser no pênalti. O pênalti da árvore. O pênalti que é o japonês. Yushi, nosso amigo que apitou também a eliminação do Brasil na outra Copa, marcou. Para você, quem foi o grande jogador do Brasil? Olha, normalmente o grande jogador é quem marca mais gols, né? Mas só que dessa vez, não. Eu vou retribuir a gratidão do Theo e concordar com ele também. Acho que foi o Oscar. Fez uma partida quase irretocável na marcação. Inclusive na marcação também. Exatamente. Na marcação, no apoio ao ataque e sendo efetivo marcando gol naquele biquinho que lembrou o Romário, né? Em 94. Então, até nisso, o Oscar foi o melhor da partida. Se destacou a distância desse jogo. Agora, me preocupa muito não só a ausência do Fred, do jogo, mas menos pelo lado técnico e mais pelo lado físico. Eu acho que o Fred demonstrou que tem algum problema que vai além da incapacidade técnica que ele demonstrou hoje. Rapidinho, expectativa para o jogo com o México? Acredito que o Brasil vença novamente. Eu acho que até de uma forma mais tranquila. Aposto aí 3x0 para o Brasil. Você, Ricardo, o que está esperando dessa segunda rodada de Copa do Mundo? Eu acho que, como eu disse, assim, inicialmente a segunda partida é sempre mais tranquila, passou aquela tensão da estreia. Então, eu acho que o Brasil vai se soltar mais nesse segundo jogo. Espero um placar um pouco até mais dilatado e mais tranquilo do que foi em relação à Croácia, que também é mais time, né? Para mim, do grupo, é o segundo time mais forte. Então, a gente fica por aqui, marcando um novo encontro com você, logo após Brasil e México, no dia 17 de junho. O jogo começa ali 4 horas da tarde, por volta das 6. A gente está aqui no ar com os nossos comentários. Até lá. Tchau. Tchau.